Olá amigos e amigas, fãs de Elvis Presley que estão acompanhando aqui neste canal a saga de Michael Edwards e Priscila Presley. Priscila Presley está na Ásia, estamos no ano de 1982 e ela está gravando seu primeiro longa-metragem, sua participação no primeiro longa-metragem. Elvis Presley está morto há cinco anos e Priscila Presley está cortejando uma carreira. Ela quer ser uma atriz. O relacionamento de Priscila e Michael, que já dura quatro anos, está em crise e por causa desta crise o casal está separado. Michael sonha com que Priscila o chame para Bangkok, onde ela está fazendo o filme, para que ele possa se juntar a ela. Ela o faz. E assim que o casal se encontra, Michael percebe que Priscila está mais linda do que nunca e a paixão do casal é reacendida. Priscila tem três dias de folga nas filmagens, onde o casal vai explorar o local. Eles fazem um passeio pelo rio Chaufriá e observam os ribeirinhos. Michael vislumbra uma vida ali. A liberdade que aquelas pessoas têm no texto de hoje, no capítulo, você vai ver ele falando mais sobre isso. Além de tudo, Michael, em dado momento, se vê com as pernas repletas de sanguessugas. Priscila fica desesperada. Também, o carro que leva Priscila, Michael e o motorista atola na lama, onde os caudilhos do ópio cercam o veículo e Priscila os tem como zumbis. Ela fica desesperada e coloca em dúvida se ainda voltará para as filmagens. Tudo isso no capítulo de hoje, um capítulo longo e muito legal. Agora, é claro, eu quero agradecer as pessoas que me ajudam a fazer uma das coisas que eu seguramente mais gosto na vida, que é falar sobre Elvis Presley, que é manter este canal. E a amiga de sempre que eu já posso até ter como uma associada do canal e que ela me ajuda, nos ajuda a manter viva a memória de Elvis. Lena Castro, minha amiga do coração, sempre contribui com o nosso canal e eu não tenho mais como agradecer, a não ser desejar tudo de bom para ela e para sua família. Lena, um grande beijo no seu coração. Deus abençoe a sua generosidade. Vamos agora então ao capítulo 31. Priscila, Elvis e eu. Capítulo 31. Antes de Priscila partir para Bangkok, fomos ver Des Bult, para conferir o seu colega de elenco, Jürgen Proknal. Tinha esperança que ele fosse dentuço e estrábico, mas não tive essa sorte. Ele estava estupendo, sensível, um ator fascinante e eu senti raiva dele. Ele é muito bom, ela disse. Ela segurou a minha mão e perguntou se podia sentar no meu colo. Eu permiti, e mesmo quando minhas pernas ficaram dormentes, eu sabia que ela precisava de toda a tranquilidade que eu poderia oferecer a ela, e eu a mantive. Ela ficou enroscada em mim por metade do filme. Cerca de uma semana depois, quando ela se apresentou para trabalhar na Tailândia, ela me ligou de Chiang Mai. Como está indo o filme? Eu perguntei. Ainda não começamos, respondeu ela. Tem chovido todos os dias. Estamos no meio da temporada de monções. Já conheceu os outros atores? Eu fiz amizade com a namorada de Edward Woodward, Michelle. Ele e eu temos muitas cenas juntos, e ele é um ator inglês, diplomado no teatro. São todos tão experientes, sinto-me exposta. Você vai se sair muito bem, eu disse. Eu sei que vai. Eu queria que você estivesse aqui comigo. Depois de uma pausa, ela a acrescentou. Você gostaria de vir para Bangkok? Ela não precisou pedir duas vezes. Garanti o meu visto no Ryo Thai Consulê, e parti para a Tailândia. Quando cheguei, o aeroporto internacional de Bangkok estava repleto de todas as nacionalidades imagináveis. Era uma atmosfera familiar para mim, e me deleitei com isso, recordando de todos os meus anos no exterior. Abri caminho através da multidão, passando por cima de bagagens e crianças chorando, e passando ao redor de pessoas sentadas no chão, tomando o seu chá. Nos aeroportos estrangeiros, impera o caos, mas ninguém parece se importar. Passando pela alfândega, avistei Priscila no meio da multidão. Ela estava sorrindo para mim. Humildemente, ao seu lado em pé, estava um motorista de uniforme branco. Ele pegou minha mala, e Priscila me presenteou com um buquê de orquídeas e flores de gengibre. — Senti muito a sua falta — disse ela. — Meu professor, meu amante. — Estar longe de você estava me enlouquecendo — eu disse, varrendo-a em meus braços, beijando-a, esmagando as flores e levantando-a do chão. Ela estava de tirar o fôlego, tão bonita como no dia em que nos conhecemos. Ela vestia seda tailandesa azul, e seus olhos estavam elétricos. Entramos em uma limusine à espera, e seguimos pelas ruas congestionadas para o Oriental Hotel. No interior, passamos por um elegante saguão repleto de crescentes palmeiras e arbustos. Lá no alto, no décimo segundo andar, conforme Priscila abria a porta, ela me fez fechar os olhos. Num instante, ouvi ela abrindo as cortinas. — Tudo bem, pode olhar agora. — Ela estava em pé, ao lado de uma grande janela que emoldurava uma vista espetacular de Bangkok. Aproximei-me atrás dela, circundando sua cintura fina com os braços. Abaixo, a cidade cintilava em luzes. — Eu tenho um Dom Perignon gelado para você — disse ela, virando-se. O vermelho escuro de seu batom acentuava a plenitude dos seus lábios. — Minha boca buscou a dela ferozmente. Fiz amor com ela ali mesmo, próximo à janela. Mais tarde, ainda de pé junto à janela, tomamos nosso champanhe, observando os Walder Taxis, rio abaixo, enquanto eles iam e vinham entre Bangkok e sua cidade-irmã, Tomburi. Podemos pedir para servir o jantar no quarto ou nos encontrar com os outros no The Captain Table. — Não estou cansado — eu disse, drenando a minha taça. — Eu gostaria de apresentar Hall Barlett a você. Ele é o diretor. Já contei a ele tudo sobre você. — Aposto que sim — eu disse brincando. — Mostrou a ele as minhas fotos? Como fez a Rúlio? — Não, eu não mostrei — disse ela rindo. Mas eu pensei em mostrar. No caminho para o restaurante, Priscila me contou as divergências que surgiram entre Hall e Michael Landon. Landon não era apenas a estrela, mas também coprodutor junto com Hall. E eles estavam começando a discordar sobre a direção do filme. — O background de Michael está na TV e ele está acostumado com poucos takes — disse ela. Hall funciona de forma diferente. Ele é mais lento. É uma situação assustadora e eu não sei como lidar com isso. — Bem, fique com o seu diretor — eu disse. Afinal, ele é o chefe. — E se houver uma batalha pelo controle e o diretor perder? — Não tenho resposta para essa. — The Captain Table era decorado com equipamentos náuticos antigos e tinha toalhas azul marinho esplêndidas. Hall estava sentado à cabeceira do que era, obviamente, a melhor mesa do salão, com vista para o rio. Ele estava cercado por vários membros do elenco e da equipe, bem como sua filha e o noivo dela, ambos dos quais tinham partes no filme. Jürgen estava lá e eu o elogiei por sua atuação em Desboot, mas Michael Landon não estava presente. Ele saiu com sua própria comitiva. — Priscila disse muitas coisas boas sobre você — disse Hall, levantando-se de sua cadeira. Eu estava ansioso por sua chegada. Seus precavidos olhos cinzentos me deixaram cauteloso. Havia uma maneira direta e autoconfiante nele que teria sido intimidante se não fosse por seu sorriso amigável. Simpatizei com ele imediatamente. Depois do jantar, ele disse para Priscila que não precisaria dela pelos próximos três dias. — Se você e Michael deixarem Bangkok, no entanto, por favor, notifique o encarregado de produção — ele disse — e certifiquem-se de não ficar presos em algum lugar. Eu estava pensando em levar Michael até Chiang Mai e, depois, dirigir até a fronteira de Burmese. — Seja cautelosa — disse Hall. Houve conflito entre os caudilhos do ópio recentemente. Eles operam naquela parte do mundo. Meus ouvidos se animaram com a menção de caudilhos e a ideia de perigo e aventura. Depois do jantar, eu tirei Priscila de lado e a convenci que tínhamos que fazer reservas de avião para Chiang Mai para a manhã seguinte. Ao nascer do sol, fizemos um passeio pelo Chow Frey River, antes de voar para Chiang Mai. Dentro das casinhas a céu aberto que se reuniam às margens, mulheres estavam preparando o café da manhã com afinco, sobre braseiras, enquanto suas famílias se arrastavam para fora da cama e enrolavam as cortinas de bambu. Cada casa possuía uma frágil varanda ao nível da água e, em pé sobre uma delas, estava um homem aliviando-se no rio. Mais abaixo, alguém estava escovando os dentes e, mais ainda, outros estavam lavando roupas, tomando banho e areando panelas. Tudo na mesma água. Eu os invejava e seu modo de vida simples no rio. Eles estavam conversando e rindo animadamente, brincando e flertando. Eu adoraria viver um tempo neste rio, eu disse. Eu aposto que sim, disse Priscila, rindo. Só assim você poderia fazer xixi nele. Passar algum tempo em um lugar como este seria uma boa experiência para Lisa. Ela morreria se eu a trouxesse para este lugar e lhe dissesse que era a nossa nova casa. Ela é muito mimada. Mudaria sua vida. Devemos pensar nisso. Naquela tarde, voamos para Chiang Mai. Pegamos a limusine no hotel e logo estávamos acelerando pela fronteira Burmese. Priscila tinha ouvido falar que era possível comprar joias de prata antiga de ciganos que vivem nas montanhas. Dirigimos até onde podíamos, até que a estrada se transformou em uma grande massa de lama. Convencemos o nosso relutante motorista a caminhar conosco para as montanhas, retirando os sapatos e arregaçando as calças, pisando na lama até os tornozelos, até que chegamos a um acampamento cigano em uma clareira. As mulheres usavam cores vivas, vestidos pliçados e bordados envolvidos em mantas azul escuro. Explicamos que tínhamos vindo para comprar prata. Eles trouxeram o típico lixo para turistas, mas dissemos que queríamos coisas antigas. Então, eles nos levaram para uma de suas habitações improvisadas, um imundo ninho de ratos, e disponibilizaram o resgate de um rei em mercadorias. Caixas de marfim, recipientes de pratas ornamentados, colares e pulseiras de prata de lei. Priscila negociou com astúcia e saímos com um monte de prêmios. Tínhamos estacionado ao lado de uma plantação de arroz e, antes de voltar para o carro, levei Priscila para a água para tirar a lama. O motorista recusou o meu convite para seguir conosco. — Eu não acho que é uma boa ideia entrar nesse lugar — disse Priscila. O motorista parecia apreensivo. — Uma plantação de arroz não pode machucá-la — eu disse. — Priscila seguiu na ponta dos pés até a borda, esfregando a lama e rapidamente se afastou. Entrei até os joelhos, chapinhando com vigor. — Nada! Pode ver? Não há nada aqui. Quando emergida a plantação de arroz, Priscila engasgou. — Oh! Oh, meu Deus! Olhe para suas pernas! Minhas pernas estavam cobertas de sanguessugas. O motorista tentou queimá-los com seu isqueiro, mas tudo o que conseguiu foi me queimar. — Sem contar as doenças que eles carregam — disse Priscila. Sanguessugas são inofensivos. Nos tempos antigos, os médicos os usavam para curar quase tudo. Arranquei-os fora e o sangue começou a escorrer pelas minhas pernas. Estava ficando tarde e não havia tempo suficiente para chegar à fronteira antes do anoitecer. O motorista estava hesitante, nos alertando sobre a possibilidade de ataques de bandidos depois de escurecer. Mas nós insistimos, derrapando na estrada escorregadia. Entre rupturas na cerca de bambu que ladeava o rio, podíamos ver barracos espalhados ao longo da margem. — É aí que o povo do ópio vive — disse o motorista. — Não estamos seguros aqui. Naquele instante, os pneus começaram a derrapar e ficamos atolados na lama. — Por favor, retirem suas joias e fiquem calmos — o motorista ordenou. — Qual é o problema? — eu perguntei. — Faça o que ele diz — disse Priscila. — Ela estava olhando na direção da cerca de bambu. Homens com olhos vermelhos e rostos inchados estavam passando por ela e vindo em nossa direção. Quase nus, eles tinham tatuagens e cicatrizes de automutilação no peito, ombros e braços. — Eles se parecem com zumbis — disse ela. O motorista escondeu seus pertences e saiu do carro. — Estamos em apuros — disse Priscila. — Arraste-se para o chão. — E se eu não conseguir voltar para o meu filme? Eu a cobri com minha jaqueta e debaixo dela veio uma voz abafada. — Eu não acredito que isto está acontecendo comigo. — Fique quieta. Não se mexa. Alguém vem aí. — Uma das pessoas do ópio caminhou até o carro e pressionou o rosto contra a janela, olhando para mim com raiva. — Não estava certo se era correto encará-lo de volta, mas o meu instinto disse para eu olhar para baixo. Ele tentou a maçaneta da porta, mas estava trancada. Ele pegou um punhado de lama, sujando a janela com ele, e depois foi embora. Eu senti o carro balançando e olhei para trás. Vários homens estavam no para-choques e outros agitavam as laterais do carro. Eles estavam discutindo com o nosso motorista, empurrando-o, mas pararam abruptamente quando ele enfiou a mão no bolso e tirou algum dinheiro. Ele voltou para o carro, ligou o motor e o povo do ópio nos empurrou para fora da lama. Em seguida, começaram a atirar lama e pedra em cima de nós. — Um monte de coisas ruins acontecem nesta região — disse o motorista à medida que saía em disparada. — Ninguém para no território deles. — Podemos seguir até a fronteira? — eu perguntei. — Está maluco? — Priscila gritou enquanto voltava para o assento. — Só estou brincando. Encontramos a estrada principal e iniciamos a viagem de volta de três horas para Chiang Mai. Na manhã seguinte, voltamos para Bangkok e descobrimos que o filme estava com grandes problemas. Hal Barlett e Michael Landon não estavam se falando e havia rumores que o filme estava perto de ser abortado. Além da tensão na companhia, as chuvas voltaram novamente e os ânimos estavam pegando fogo. Naquela noite, no distrito da Luz Vermelha de Patpon, em um bar esfumaçado, nós assistimos strips de pele lisa e macia se esfregando uma na outra. Algumas pessoas na mesa ao lado estavam falando sobre o show mais sujo da Ásia. E quando eu perguntei a eles onde era, eles nos convidaram para ir com eles. — Podemos caminhar até lá — disse um deles. — Não é muito longe daqui, mas pode ser muito obsceno para a sua senhora. — Eu posso julgar isso — disse Priscila, sorrindo. A uma curta distância, encontramos o clube e um homem gordo na porta exigiu 25 dólares por pessoa. No interior, o show já estava em andamento. Uma garota com longas tranças brilhantes e negras estava de cócoras no chão, abrindo uma garrafa de refrigerante com sua vagina. Ela sugou a bebida para dentro dela, depois deu uma volta sem deixar cair um pingo. Quando ela começou a devolver o líquido de sua vagina para a garrafa, perguntei a Priscila se ela queria ir embora. — Ainda não. Havia um clube como este na Alemanha e Elvis me levou lá. — Vamos ficar mais alguns minutos. Eu não posso acreditar que ela é capaz de fazer isso. — Priscila estava fascinada pela capacidade da mulher. Eu também estava. Mas já tinha visto esse tipo de coisa antes. Quando outra garota subiu no palco e começou a pegar moedas entre as pernas. Eu disse, vamos embora, Priscila. Tínhamos que levantar cedo para treinar o seu mergulho do British Club. A piscina que estávamos usando tinha um trampolim ruim. E para piorar as coisas, havia o boato que Priscila Presley saltaria da plataforma. Uma multidão se formou. Seu nervosismo voltou e ela não queria praticar na frente de todos. Dele meu Walkman, onde Gladys Knight cantava Jump to Eat. Peguei um chope e insisti que ela bebesse. Cinco minutos depois, ela estava pulando da plataforma. Todos estavam preparados para um longo dia, na expectativa de numerosas tomadas. Mas Priscila teve um bom desempenho de imediato. Hall ficou impressionado. E Priscila lhe disse que eu agi como um sargento durante treinamento na UCLA. Valeu a pena, disse Hall. Você foi grande. Ela estava ansiosa para trabalhar com Edward Woodward. Quando eles fizeram a sua cena, no entanto, eu podia ver que Priscila estava em apuros. Durante uma pausa, ela me perguntou se eu poderia passar o texto com ela. Ele não demonstra emoção, disse ela. Não consigo me conectar. Sinto-me rígida com ele. Veja, na próxima tomada, eu disse a ela. Segure a mão dele e faça-o olhar para você. Em seguida, seduza-o com seus olhos. E se ele se afastar? Não o deixe ir. Tem certeza? Ele é britânico. Isso fará você se conectar a ele. Quando eles retomaram, Priscila pegou a mão dele, que tem toda a sua atenção. Depois da tomada, ela olhou para mim e balançou a cabeça. A última locação na Tailândia foi no sul. Fomos levados de barco da aldeia de Phuket a uma ilhota. Hall começou a filmar uma cena de amor entre Priscila e Landon, em que ambos estavam em trajes de banho. Repentinamente, Landon se recusou a trabalhar. Ele não iria seguir a direção de Hall. Os dois se encararam sob o sol ardente, levando toda a equipe e o filme à paralisação. Este era o momento da verdade para Hall, que tinha um possível motim em suas mãos. Enquanto estavam ali, travando o conflito, observei-os por um momento, me perguntando o que, se havia alguma coisa que eu deveria fazer. Hall manteve sua posição, o suor escorrendo pelo rosto. Michael parecia confortável e indiferente em seu traje de natação, casualmente saboreando uma cerveja. Fui até uma caixa de gelo e peguei um refrigerante. Fui até Hall e entreguei a ele. Ele pareceu surpreso, mas pegou-a agradecido. Então, fiquei ao seu lado. Olhei para Priscila, mas ela se refugiou com a maquiadora. Ela não queria se envolver. Nós éramos pessoas muito diferentes quando se tratava de lealdade, eu percebi. Hall levou algum tempo para beber o refrigerante, articulando sua próxima cartada. Ele permaneceu calmo, sob pressão, deixando Landon quieto. Depois de alguns minutos, Hall virou-se para seu diretor assistente e disse para trazer os atores de volta para o set. Priscila voltou imediatamente, mas Landon ignorou Hall e terminou sua cerveja. Hall ficou atrás da câmera e começou a dirigir a cena sem Landon. Quando Landon viu o que estava acontecendo, ele voltou para o set. Hall Ballett gritou, Rodando! Na janela da suíte do Oriental, olhei para o Tchau Friar pela última vez. Havia uma lua cheia sobre o rio e parecia estar acenando para eu ficar. Priscila gravaria o restante do filme na Flórida e nas Bahamas e eu voltaria para casa sozinho. Ela havia pedido para eu acompanhá-la. Eu queria e não queria, apesar que teria sido genial mergulhar nas West Indies. Enquanto ela finalizava o filme, algo continuava me perturbando. Eu estava indeciso e não conseguia decidir sobre continuarmos juntos. Havia um período de quatro anos e mesmo que não soubéssemos como isso tinha acontecido, de alguma forma Priscila, Lissa e eu tínhamos definitivamente nos tornado uma família. E eu não podia esquecer isso. Final do capítulo 31 Bem, amigos e amigas, viva Elvis, Elvis forever, Elvis para sempre. Eu volto semana que vem com o capítulo 32.